Aquece com calma, me deixa conhecer Confesso que nunca vi algo assim, pepe Corpo de boneca, cara de voçelana Putona, putona Corpo de boneca, cara de porcelana, putona, putona Com esse teu jeito de olhar, já sei o que vai acontecer Posso te convocar, convocar, pra nós fuder Por que que a tropa é assim, nós não vai perdoar Se tiver com as amiguinhas, tu pode encostar Coisa boa hoje vai ter, tu pode esperar Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar E meu sucesso, seu doidal Sensualiza na pica, nesse vai e vem Desse jeito atrevida, igual você não tem Quer prazer, eu também quero deixar rolar neném Que fica tudo bem, vai ficar tudo bem Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Calenta e malvada, se incelente Aquece com calma, me deixa coiser Confesso que nunca vi algo assim, PT Corpo de boneca, cara de porcelana, putona, putona Corpo de boneca, cara de porcelana, putona, putona Conhece o teu jeito de olhar Já sei o que vai acontecer Posso te convocar, convocar Pra nós fuder Por que que a tropa é assim? Nós não vai perdoar Se tiver com as amiguinhas, tu pode encostar Coisa boa hoje vai ter Tu pode esperar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Sensualiza na pica, nesse vai e vem Mais brabo que o Igor Sucesso? Ainda tá pra nascer, bebê O Igor Sucesso é o frente do YouTube, valeu? Que fica tudo bem, vai ficar tudo bem Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar Os mais falados tá pique time internacional 10 a 0 na concorrência Atura Tchau